Quando nós pensamos que não pode haver algo mais alienado, mais coisificado, mais brutalizado do que, por exemplo, o extermínio nazista, nós começamos a pensar nos ataques de drones. Já não há, minimamente, a presença humana, ainda que seja para abrir uma válvula. Se nós pensarmos no ataque com a machada de Raskolnikov, por mais improvável que fosse, dada a disparidade de força entre Raskolnikov e a velha Usurara e sua irmã, é possível dizer que há possibilidade de defesa do próprio corpo. Ela poderia tentar esquivar, há ali um duelo propriamente humano, vocês concordam comigo? Agora, ninguém escapa de um ataque via satélite, geometricamente calculado, um ataque completamente asséptico, um ataque que pressupõe uma distância intransponível entre o executor, que na verdade nem aperta o botão, que só dá ali o cumpra-se num documento asséptico, aquele que da sua cabine, em algum contêiner isolado de um deserto, por exemplo, americano, russo ou chinês, vai apertar um botão, e as vítimas que jamais imaginariam, pelo menos naquele instante, que poderiam ser vítimas. Não há possibilidade de se eximir desse ataque. Não há possibilidade de escapar.